Música 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 Seigneur, eu te amei-dã Seigneur, eu te amei-dã Eu te amei-dã Meu Deus, eu te amei-dã Lorsque eu te abattu Eu criei ao seu fô Seigneur, meu Deus Eu criei ao meu Deus Meu Deus me entregou Seigneur, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Seigneur, meu Deus Eu te amei-dã Nós vemos de forma de Deus Seigneur, eu te amei-dã Eu te amei-dã Papai ou bui